A vida de um estudante universitário não é fácil. Pelo contrário, tem muitos desafios. As universidades públicas fornecem bolsas para auxiliar e dar suporte aos alunos. Na UFRJ, a cada novo período, são lançados editais para as bolsas de acesso e permanência para alunos recém-ingressantes e bolsa auxílio, para toda a universidade. No segundo semestre de 2017, o edital da bolsa auxílio não foi lançado. Quais são as consequências disso? Muitas pessoas estão tendo que ir para casa, que nem eu, estou passando muita dificuldade, porque eu preciso da bolsa, eu vim para cá com o sonho de estudar na melhor universidade do Brasil, UFRJ, achando que ia ter o benefício, que por direito nós temos, nós temos que ter. É frustrante saber que não abrirá um edital esse semestre. Grande parte desse auxílio de dinheiro está sendo revertido para a minha própria sustento de alimentação na faculdade. O fato de eu não receber esse dinheiro vai ser de grande peso, entendeu, para a minha vida. Entramos em contato, incansavelmente, com o setor responsável, as PEREs. Além disso, com a reitoria e o setor financeiro, mas não tivemos resposta. Isso retrata o enorme descaso com os alunos. É uma universidade pública, mas é pública para quem, sabe? Você não paga a mensalidade e tal, mas você tem o transporte, você tem a alimentação. Eu sou do curso de artes plásticas e a gente tem todo um material que é necessário para diversas matérias. E eu tenho visto e acompanhado diversos amigos meus que têm abandonado o curso porque precisam trabalhar. Então, a bolsa é totalmente necessária para você se manter aqui no campus e concluir o seu curso. Enquanto aguardamos a posição dos setores financeiros da faculdade, diversos alunos lutam para se manter na universidade. Eu sou Larissa Caetano, pro TJ do UFRJ.